Olá pessoal, eu sou a Júlia do Cantinho de Oliveira No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês o primeiro unboxing aqui do canal Eu nunca fiz nenhum unboxing, eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo Eu particularmente adoro ver o que o pessoal está recebendo assim E ver a surpresa junto com a pessoa que está recebendo, a gente que está vendo assim Sem saber o que é, é muito legal Só que eu nunca tenho paciência para esperar, para deixar para abrir depois os pacotes, as caixinhas Só que hoje aconteceu uma coisa bem engraçada Hoje é sábado, dia que eu gravo os vídeos Eu recebi na parte da manhã esse pacotinho da Dark Side Como eu já ia gravar vídeos mesmo, então eu me segurei assim o máximo que eu pude Para vir aqui mostrar para vocês o que é e para eu poder ver junto com vocês o que tem nesse pacote Eu mais ou menos imagino, eu não tenho ideia assim exatamente do que é Eu acho que tem algo a ver com o selo do Curme S.N. aqui da Dark Side Rules Mas eu não sei especificamente o que é Então a gente vai descobrir agora Já estou aqui com o meu estiletezinho Vou abrir Caraca, vamos ver o que é Caraca, vamos ver o que é Ah, que lindo É algo que eu não solicitei, eu não tinha solicitado isso Deixa eu fechar isso aqui agora Está separado, que legal Ah, que lindo, olha Creep Show do Stephen King Nossa, que luxo Deixa eu abrir aqui Ai, eu ia ter Ui, rasgar as páginas Vamos ver Ai, que lindo Deixa eu soltar esse estilete se eu vou acabar cortando Nossa, que lindo Gente, é enorme Ai, gente, amei Nossa, é um HQ, coisa mais linda Olha as cores Eu não sou muito familiarizada com HQ Eu não leio muito por falta de oportunidade mesmo Mas essa daqui eu vou ler com certeza E vou contar pra vocês tudo o que eu achei E aqui no pacote tem mais cores Mais um pôster, parece Vamos ver Mas que grande Ah, uau, que lindo Olha, que enorme Deixa eu ver se eu vou conseguir Não vou conseguir mostrar Olha, é muito grande Ui, caiu É enorme, enorme É a mesma capa da HQ É um pôster gigante, gigante Deixa eu colocar aqui E tem mais coisa aqui ainda Na parte da frente Mais um livro Que delícia Não tem coisa mais gostosa do que receber livros, né Ah, que lindo Olha, que lindo Black Roll e Charles Burns Coincidentemente, hoje eu estava lendo a sinopse dessa história Eu acho que é um HQ também, se eu não me engano Deixa eu abrir aqui Ai, que medo É uma HQ que conta Que vai falar sobre uns jovens Que pegam uma tipo de uma peste Uma doença, assim Que ela é bem contagiosa Pela relação sexual E ela não tem como se curar Ai, que linda Primeira capa Não tem como se curar Ai, que lindo Olha aqui Toda preto e branco Essa aqui é linda Gente, é grosso Olha, nunca vi uma coisa assim Tão brossa e toda ilustrada É muito linda Vocês que já são acostumados A Lisa me achando uma boba, né Mas eu não sou acostumada mesmo E achei incrível Nossa, vai ser muito legal Vai ser uma experiência nova pra mim Eu vou compartilhar tudo com vocês Então são duas HQs Que eu não tenho familiaridade nenhuma Creep Show do Stephen King E Black Roll De Charlie Burns Então assim que eu ler Eu volto a contar pra vocês Eu vou fotografar Pra mostrar as ilustrações assim E conto direitinho pra vocês Tudinho, tudinho Que eu achei, beleza? Se você gostou desse tipo de vídeo De unboxing É a primeira vez que eu faço Não sei se eu fiz direito Se é assim mesmo Eu prometo que eu volto aqui Mais pra vocês Eu prometo que eu me seguro Que eu me controlo Pra segurar minhas caixinhas E mostro assim Várias coisas ao mesmo tempo E se você gostou mesmo Não esquece de dar um like Pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo Se ainda não for inscrito E é isso Beijos e até a próxima Tchau